Fala pessoal, vamos a mais uma receita na cozinha do Escaça. Isso mesmo, hoje uma receita bem simples e prática. Abobrinha com creme de gorgonzola com ricota. Isso, um cremezinho de ricota e gorgonzola, simplesmente fácil e prático para o seu dia a dia. Bem gostoso e leve, tá gente? Receita fácil mesmo. Numa frigideira a gente já vai começar adorando um pouquinho de alho, adicionar a abobrinha para cozinhar direto a abobrinha aqui na frigideira já com alho dourado, tá? A gente vai estar cozinhando tudo junto. Cozinhou a abobrinha, a gente vai salteando tudo junto para ir cozinhando. A gente viu que deu uma leve murchadinha, a gente não precisa murchar muito não, tá gente? Murchou um pouquinho, a gente já vai adicionar o gorgonzola, para quê? Para ele ir derretendo, ir derretendo e já saborizando a nossa abobrinha, tá? Porque o gorgonzola, ele libera gordura, libera sabor. E o nosso creme de ricota, como ele vai lembrar um pouco o creme de leite, ele já, né, já vem ali pastoso e tudo, então não precisa acrescentar antes. Ó, viu? Depois a gente vai acrescentar o nosso creme de ricota, só para homogenizar tudo. A gente vai ajustar o sal, ó, salteou mais um pouquinho. Gente, cara, fica muito, muito, muito saborosa essa receita, bem simples e prática. Ó, salteou, deixou cozinhar mais um pouquinho aqui. Cara, essa receitinha aqui, coisa de dois, três, cinco minutinhos no máximo. Vamos lá, cinco minutinhos a gente faz, ó, botei no pirexzinho, botei um pouquinho de parmesão e voilá. Servi, simples, ó, lindo, lindo e saboroso. Então já sabe, né, gente, ó, segue, curte, comenta, compartilha com a família. E foi isso, mais uma receita com a Cozinha dos Caça. Valeu!